Esse é o quarto páreo, o grande prêmio consagração, vamos ver. Foi na partida, afocinou o Fischman RT. Com isso aproveitou-se o Mr. Izatec e tomou a dianteira, o representante do estudo de JSS. Um e dois corpos na primeira colocação. Mr. Izatec, estudo de JSS na direção de Bemelo. Primeiro colocado com facilidade. Mr. Izatec, estudo de JSS e Bemelo na condução, F. Bemelo no preparo. Esse filho de Ex-Special e Upatec, criação do ar das fazendas São José.